O José Manuel de Barros entrou em contato com o Ilan. Os mais atentos devem lembrar, o Ilan jogou no São Paulo ao lado do França. E aí, isso no ano 2000, 2000 alguma coisinha, 2001, ao lado do França. E ele só foi perdendo espaço porque apareceu um cara lá, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Luiz Fabiano. E aí o Ilan foi embora, mas ele foi embora, como diz o Nilson, fez muito bem, foi para o quilômetro 19, e embarcou para a Europa. Foi para a Europa, Bélgica e França e muito bem. Está na Europa desde aquela época. Parou de jogar futebol, mora na França e trabalha numa emissora de televisão francesa. O Ilan. José Manuel de Barros. Eu acho que hoje é um dia legal e nessa semana, para a gente falar também, e dentro dessa linha aí, como é que o francês recebeu a eliminação do PSG. Que tinha uma vantagem enorme de 4x0 contra o Barcelona, e acabou sofrendo 6x1 na volta e está eliminado. O que isso representa na França, em Paris especialmente, mas na França como um todo, essa eliminação do PSG? Para mim só tem uma palavra, é vergonha. Não tem como você ser jogador e perder com essa vantagem e não ter vergonha. Fiquei entristecido por ver alguns jogadores, como o Thiago Silva, dando entrevista, o Marquinhos, que acabou fazendo alguns erros nesse jogo. Mas eu acho que a tática já começou errada, vamos falar taticamente. Eu acho que já começou errada, eles não podiam ter deixado o Barcelona jogar muito, pois eles ganharam em casa com essa tática de marcar, e fisicamente eles são melhores. Infelizmente não utilizaram essa tática. Mas o Francisco ficou muito entristecido, muito, 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 e vai percutir na organização futura do PSG. Porque hoje tem um acionário que é um árabe, que está colocando bastante dinheiro, que tem contratado jogadores milionários, e amanhã depois ele não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque o Paris chega até uma fase da Champions League e não consegue mais avançar. Então depois para você trazer jogadores que querem avançar e que querem ser campeões da Champions, vai ser difícil trazer. Então espero que ele não comece a tirar esse investimento, para que o Paris continue sendo um clube que chegue no mínimo nas oitavas e finais. Mas pode, pode ser que complique. Até para o próprio treinador, a sua vida no clube do PSG, hoje já está meio na seleta. Aí tem mais, depois nós vamos ao longo da programação trazer aqui o que diz a França. Vergonha a palavra. Imagino hoje os narizes torcidos lá na França, depois do que aconteceu. A França do Paris é bem humorada. Muito.